Salve, gamer! Tá começando mais um JogaX! Eu sou o Theo, e na análise papo reto de hoje, nós vamos trazer algo um tanto quanto polêmico. Nós vamos fazer o comparativo dos dois maiores Battle Royales da atualidade, PUBG e Fortnite. Tudo o que você precisa saber em 5 minutos, sem enrolação. Solta o cronômetro aí! Mas antes, não deixa de se inscrever no nosso canal aqui não, e nem de ativar o sininho, porque ele que vai te avisar quando a gente lançar novos vídeos aqui no canal. O PUBG possui um mapa mais extenso, que gera uma maior diversidade na experiência. Isso também permitiu a inclusão de veículos, que mudam muito a jogabilidade. Se você está a pé, você vai buscar um meio mais furtivo de ganhar o jogo. Já no veículo, com maior mobilidade, você vai ter que fugir, pois o seu motor vai avisar os adversários onde você está, e você vai estar bem mais exposto. Além disso, há uma gestão bem interessante do equipamento. Você terá que procurar a gasolina para poder utilizar o veículo, e você também pode pegar melhorias para suas armas, como uma mira laser, para te ajudar a acertar os adversários. Há também a possibilidade de deitar no chão. Isso te ajuda quando está na grama alta, e você pode atingir os inimigos sem eles te ver, te ajuda na furtividade, o que traz mais opções para o jogo. Já o Fortnite possui um mapa menor, com ausência de veículos. Isso deixa a ação mais intensa, pois com um território mais estrito, os players tendem a se encontrar com maior facilidade. Quando falamos de armas, as armas possuem qualidades desde comum, as mais fracas, até as mais fortes, que são as lendárias. Além disso, tem coisas bem inusitadas, como a granada Buggy Ugi, no qual você lança e os seus adversários começam a dançar virando alvos fáceis. Muito inovador e muito divertido. As construções durante a partida são um caso à parte. Você pode até montar um forte para se proteger dos seus adversários, o que é um diferencial estratégico em relação a todos os outros Battle Royales. Quando se trata de enredo, o PUBG deixa claro que é um jogo multiplayer e não desenvolve nada. Já o Fortnite começou com o modo campanha cooperativo, com um simples enredo contado através de áudios durante as missões. Uma tempestade domina grande parte da Terra e traz com ela vários zumbis que são chamados de carcaça. Enquanto isso, você descobre um laboratório secreto e acaba se tornando o comandante dos heróis na tentativa de salvar o mundo. O PUBG possui gráficos com matemática mais adulta, tornando tudo mais sério e imersivo. No entanto, para garantir esse realismo visual, ele acabou deixando seus gráficos com uma qualidade mais baixa do que esperado em pleno 2018. A customização dos personagens vai aumentando conforme você acumula o dinheiro do jogo, mas nada muito surpreendente, apenas uma camiseta de uma cor diferente, uma camisa ou coisas do gênero. Já o Fortnite preferiu uma abordagem mais cartunizada, o que permitiu gráficos mais simples e muito bem acabados. É interessante frisar que essa temática mais cômica gera a inclusão de várias faixas etárias. As skins de personagens são muito divertidas e bem desenvolvidas, valendo a pena mesmo custando dinheiro real. Os dois jogos são bem competentes na parte sonora. Se você estiver usando um headset gamer, você conseguirá escutar exatamente onde está o tiro, e isso pode te fazer ir para o combate ou correr dele, é claro. A interface do jogo está localizada no nosso idioma, mas no conjunto da obra, o Fortnite consegue trabalhar melhor a combinação de busca e efeito sonoro, tornando a experiência mais agradável. Quando se trata de um modo Battle Royale, o PUBG possui uma maior diversidade em mapas e imersão devido ao constante senso de perigo. Já o Fortnite inova com a mecânica de construção e apresenta um jogo mais inclusivo, pois é gratuito e sua temática cartunizada e cômica atrai todas as idades. Pela experiência proporcionada no gameplay do Battle Royale, o nosso voto fica com o PUBG. Mas se você for pensar no conjunto da obra, o Fortnite tem muito maior custo benefício. Bom galera, se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like aí, se inscreve no nosso canal porque tem muito mais conteúdo desse tipo e comente aí embaixo porque nós estamos loucos para saber o seu veredito, a sua opinião. Até a próxima então!